E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com uma obra de peso, mas de peso mesmo, cortesia do Comic Zone, Os Filhos de El Topo, de Alejandro Jodorowsky e José Ladron, álbum esse que dispensa apresentação para quem curte cinema de uma forma geral, porque é nada menos do que a continuação do mítico faroeste surrealista e psicodélico El Topo, lançado na década de 70, cuja continuação nunca pôde ver a luz do dia, porque a gente sabe que é cada vez mais difícil para pessoas com visões mais autorais e mais desafiadoras fazerem filmes, porque conforme todo mundo sabe, o cinema é a arte mais cara de todas, felizmente os quadrinhos vão na contramão nessa questão comercial, de uma forma ou de outra, e aqui nosso querido Jodorowsky pôde continuar e concluir a saga iniciada no filme, 50 anos depois. E o que nós encontramos aqui é o puro suco de Jodorowsky, inúmeros tropos comuns das histórias do cara estão aqui, mas tudo isso a serviço de uma mensagem assim, eu diria que até bem clara, mas no final das contas é uma experiência bastante subjetiva em vários pontos. Como sempre a gente tem algumas coisas aqui que desafiam as capacidades interpretativas de leitores, mas nem por isso é uma trama que não tem sua cota de linearidade na jornada dos personagens, só que a forma como a gente interpreta os símbolos que aparecem aqui vai de cada um mesmo, o que é a grande beleza disso. E antes de continuar, por gentileza, já deixa aquele like no início, não deixa para o final, senão você esquece, e se não se inscreveram ainda no canal, por gentileza. Façam isso e também não esqueçam de ativar o sininho. E eu acredito que uma pergunta que já é bem pertinente logo de cara aqui é quem não viu o filme, quem não conhece o filme tem condições de ler esse álbum, acompanhar e principalmente curtir? Tem, tem, facilmente. Por isso que eu falei que essa história tem uma linearidade em termos de jornadas de personagens que é bastante clara e em volta nós temos todo esse simbolismo Jodorowskiano, quem já leu algumas obras do cara sabe mais ou menos o que esperar. Mas aqui a gente tem tudo isso dentro de jornadas assim bem definidas, vários personagens assim que são muito interessantes. Agora, porém, se você conhece o filme, gosta do filme, se interessa pela carreira cinematográfica do cara, aí você tem chances muito maiores de curtir e de imergir nessa história. Então, eu recomendo que, não quer ver o filme, beleza, mas está afim de comprar esse álbum, está afim de ir atrás, ou já tem e não leu, veja o filme antes. Eu acho que vai ser uma experiência bem bacana. Até porque, entre aquilo que você tem como momentos finais do filme e o começo aqui desse álbum, existe um certo lapso aqui que é bem próprio do Jodorowsky mesmo, não se importar com certos... a palavra não é a correta, mas dentro da obra dele, acho que é o caso, se encaixa bem esse tipo de preciosismo, de fazer uma ligação mais direta entre a jornada do El Topo, lá no filme, e aqui a jornada de seus filhos. E o que nós encontramos aqui é uma história que vai lidar com dualidade, isso, cara, vocês já viram em Carl, vocês já viram em inúmeras obras do cara. Essa questão de uma dualidade representada por dois personagens antagônicos, mas que no final precisam se tornar complementares de uma forma ou de outra. Então você tem Caim e Abel, que são os filhos de El Topo. Para quem viu o filme isso vai parecer bem óbvio, mas são os dois filhos do personagem do filme aqui. Um que é um amaldiçoado, Caim, e Abel, que é o santo. E esses caminhos, conforme o álbum segue, eles se mostrarão um tanto nebulosos, por assim dizer, e é uma coisa que eu acho bem bacana. O que separa, por exemplo, Caim, que tem toda a indumentária de fora da lei, que é justamente a indumentária do pai, conforme nós o conhecemos no filme, pelo menos no primeiro ato, por assim dizer, do filme, é como Caim se apresenta aqui. Ele é uma reprodução exata do seu pai em seus tempos de pistoleiro. Ao mesmo tempo que Abel é a figura santificada que nós vimos o próprio personagem do pai assumir lá na segunda metade para o fim do filme. Então é como se a essência de um pai, que no momento em que a história começa ele já é considerado um santo, por assim dizer, tá? E nós temos esses dois filhos que encarnam obviamente duas partes desse mesmo personagem. Só que essas fronteiras, elas ficam nebulosas no momento em que cada um começa a uma jornada conjunta, por assim dizer, que não cabe também ficar dando muitos detalhes aqui, porque cada um desses desdobramentos aqui, ele gera situações que são mini-tramas dentro dessas duas jornadas que estão repletas de detalhes que não caberia comentar aqui. Mas o que a gente vai ver é, conforme se espera do Jodorowsky, é uma jornada, duas jornadas, mas no final das contas você pode ver como uma jornada apenas, que essa é a graça do negócio, é ver como o que separa um santo de um bandido e o que separa o bandido de um santo. Isso pra mim é uma interpretação possível, tá? Pra dizer o mínimo, é claro, pra eu não chegar e dizer, ah, o álbum significa isso. Mas, de uma certa forma, é um ponto de partida que eu coloco aqui pra discutir SHQ. E no final, obviamente, a transformação que se vem desse processo, né? O que a gente encontra aqui também é, para os iniciados nos textos e nas explicações de psicomagia do próprio Jodorowsky, você vê aqui inúmeras coisas que encaixam-se. E de personagens assim que aparecem, simplesmente pra enriquecer essa trama, pra trazer uma outra jornada, pra apresentar um outro tipo de situação que faz parte dessas preocupações do autor. Enfim, parece bastante complicado, no geral, mas quando você começa a ler, você percebe que é muito fluido. Tanto na narrativa, que a arte em geral eu já vou comentar aqui, que vocês já estão vendo que é muito legal, tanto na paleta de cores quanto no traço. Mas, essa profusão de símbolos, essa profusão de situações que a gente vê aqui, num álbum que é relativamente grosso, ela não cansa. Não cansa mesmo. Porque, de uma certa forma, quando você começa a acompanhar isso, você percebe que tudo é um tanto quanto imprevisível. E isso é muito bacana de fato. Talvez, chegando lá no final, você tenha imaginado certos destinos pra um ou outro personagem, sim. Mas, no final das contas, é a jornada que vale. E aqui você tem, assim, um vasto material pra refletir. Pra refletir mesmo, sabe? Pra ler muito mais de uma vez. Eu já gostava muito do filme, e aqui eu achei que ele conseguiu dar uma dimensão, assim, uma dimensão muito maior praquilo que foi visto. Aqui as histórias, elas se completam de uma forma que é... só seria possível de fato mesmo, escrito pelo seu... pelo seu criador. Pela pessoa que concebeu isso lá nos anos 70. Então você percebe como isso já estava na cabeça do cara e, felizmente, ele pôde completar aqui. Agora, é legal também a gente comentar sobre os aspectos visuais, não em termos de traço, porque já ficou claro que o ladrão é um desenhista brilhante, é um artista brilhante. A paleta de cores aqui é fantástica aqui, de acordo com o que cada momento da história pede. Mas, eu tô sempre comentando sobre a disposição que alguns autores têm sobre subordinar os quadrinhos ao cinema, né? Seja no sentido de procurar emular alguma coisa do cinema nos seus álbuns, ou criar obras já pensando numa hipotética posterior adaptação, o que é sempre horrível. Se você tenta fazer um quadrinho, sabe? Tenta imitar o cinema num quadrinho, você vai ter um filme sem movimento e sem som, e não é essa a real potencialidade dessa arte. Mas, isso aqui é um caso específico, por quê? Quando a gente lê o prefácio, a gente percebe que, na cabeça do Jodorowsky, ele tinha realmente um filme. E ele tentou passar essa visão, exatamente essa visão, para que fosse traduzida aqui em imagem pelo ladrão, mas dentro daquilo que ele pensava como um filme. Então, toda essa organização dos grids das páginas, que, exceto por alguns momentos pontuais, ela tá dividida sempre em três segmentos de quadrinhos em cada página. Então, realmente, em certo momento, é claro que a quantidade de quadrinhos em cada um desses segmentos, desses terços aqui, o que terço também já chega a ser um simbolismo aqui, aumenta de acordo com a cadência do momento, da cena, mas é sempre isso, né? Um, dois, três, um, dois, três, e assim segue. Parece um storyboard? Parece. Só que, nesse caso aqui, obviamente que a gente não tem um cara subordinando quadrinho ao cinema. É que isso foi, originalmente, pensado como um filme e só pôde acontecer na forma de quadrinho. Então, nesse caso, a gente tem uma notável exceção para essa relação que alguns autores tentam fazer do cinema com os quadrinhos, porque é exatamente o inverso. Então, sendo o inverso, você não tem uma desvalorização da obra dos quadrinhos, da arte dos quadrinhos em detrimento ao cinema. Você tem uma forma de traduzir a visão de um filme através de um quadrinho. E isso funciona, que é uma maravilha, porque o álbum, ele não é tão curto. Vocês viram a grossura aqui. Mas a história flui maravilhosamente, apesar de todos os elementos que a gente vai encontrar aqui, muitos deles a gente vai ficar com a pulga atrás da orelha, pensar o que significa tal coisa, mas não vai atrapalhar a história, não vai truncar a história. A gente vai tentar voltar, vai tentar reinterpretar isso de várias formas. E o final, considero particularmente emocionante, acho muito bacana o caminho que esses personagens fazem, a ideia de santidade que existe aqui dentro. É subversivo de várias formas e eu acho que é muito enriquecedor para quem se dispõe a ler. Então, está aqui mais um álbum do Comic Zone, que eu tenho certeza que no final do ano, quando for organizar a lista de melhores, estará realmente na lista, não tem como. Mas, conforme eu já deixei claro aqui, eu gosto muito da obra do Jodorowsky, adoro, sabe? É um prazer imenso, finalmente, ter Os Filhos de Autopo no Brasil, por toda a sua história, principalmente pela qualidade aqui desse álbum, que é o Puro Suco de Jodorowsky. Vários elementos que você já espera do cara estão aqui, mas eles estão organizados de uma forma que não é simplesmente uma repetição, sabe? É uma reutilização e cada vez que você vê esses símbolos utilizados numa história do cara, você percebe como ele é criativo de fato e como isso não se torna repetitivo ou cansativo. Então, se você gostou de tudo que eu falei aí, por gentileza, tem um link para a Amazon aí, caso você queira adquiri-lo. Se você já leu, gosta do cara, sei lá, quer mandar um comentário aí, de qualquer forma, por gentileza, manda aí para nós, a gente quer saber sobre isso. Se você não deu like, por favor, faça isso agora. Não deixe de se inscrever no canal também, ativar o sininho. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, se está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá, se você quer ajudar nosso projeto. Não deixe de conhecer o nosso podcast no Spotify, uma vez a cada 15 dias, às sextas-feiras. E é isso. Boa leitura.